Ainda no assunto sobre funções, na aula número 6 de hoje, eu vou falar sobre inequações do primeiro grau. Dê uma olhadinha na playlist que eu preparei de funções e função do primeiro grau. Então, hoje, inequação do primeiro grau. Eu vou começar com essa inequação aqui, uma inequação simples do primeiro grau. Eu quero que você observe o seguinte detalhe. Está vendo esse 4 na frente desse parênteses? Esse 4 está multiplicando. Então, a gente vai aplicar a tal da propriedade distributiva. É, eu vou fazer a distribuição desse 4 em relação ao que está dentro do parênteses. Então, é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, que é o que está lá dentro do parênteses. Então, observe, esse 4 vai multiplicar primeiramente o x, o que vai resultar em 4x, mais, né, porque mais vezes mais, dá mais. E agora, esse 4 vai multiplicar o 1. Então, 4 vezes 1, 4. Olha lá, menor ou igual. Mesma coisa aqui, ó. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, tá? Esse 2 vai multiplicar o x. Então, fica 2x mais. E esse 2 vai multiplicar o 3. 2 vezes 3, 6. Muito bem, o objetivo aqui é isolar o x. É como se você estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau, tá? Bom, para isolar o x, você vai fazer o seguinte. Esse 2x que está no segundo membro, ele está somando. Ele passa para o outro membro, fazendo a operação inversa, que é subtraindo. Olha lá, 4x menos 2x. E esse 4 que está no primeiro membro, ele está somando. Ele passa para o primeiro membro, fazendo a operação inversa, que é subtraindo. Olha lá, ficou 6 menos 4. Tranquilo? 4x menos 2x dá 2x. E 6 menos 4 dá 2. Esse 2 que está com o x, está multiplicando, passa para o outro membro, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Passou dividindo. Então, x menor ou igual a 2, dividido por 2. O que resulta em x menor ou igual a 1. Bom, resolver uma inequação do primeiro grau não é que nem equação, que você acha um único valor para x, tá? Resolver uma inequação do primeiro grau, você vai encontrar infinitos valores de x que satisfaçam essa desigualdade que está aqui em cima. E no caso, eu estou dizendo que o x, ele pode assumir valores menores ou igual a 1, tá? Então, tudo quanto for valor igual a 1 e menor do que 1, vai satisfazer essa inequação aqui, tá? Para você enxergar isso, uma reta, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Imagine que aqui está o eixo x, ali está a tua raiz 1, certo? E observe uma curiosidade, você está vendo que na desigualdade aqui, tem essa barrinha aqui embaixo, que significa dizer igual. Então, quando você fala que o x tem que ser igual a 1, significa dizer que essa bolinha aqui, ó, vou pintá-la, para dizer o seguinte, está valendo 1 também. Bara, você está querendo dizer que se não tivesse sinal de igual, você não ia pintar essa bolinha? É exatamente isso. Significa dizer que esse 1 é o limite. Tá? É o limite. Mas não vale 1. Vale valores próximos a ele, mas não ele, tá bom? Bom, e o que é menor do que 1? Menor do que 1 só pode ser para a esquerda, não é verdade? Então, todos os valores que estão à esquerda do 1, inclusive o 1, satisfaz essa desigualdade. E que você pode responder de uma forma mais elegante, assim, ó. Solução. X pertence aos reais. Aí alguém vai questionar. Para todos os reais, Bara? Para não, para todos não. Tal que, essa barrinha inclinada significa dizer tal que. Tal que é uma abreviação que quer dizer o seguinte, quer ver, ó. Vou reler agora da forma completa. Solução. Então, X pertence ao conjunto dos números reais. Só que o conjunto dos números reais é infinito. Então, para todos os reais, Bara? Não. De tal forma que aconteça... Então, para não falar de tal forma que aconteça, a gente simplesmente fala tal que. Tal que o X seja menor ou igual a 1. Aí está, então, o conjunto de solução. E também você poderia enxergar essa solução dessa forma, né? Conjunto de solução entre chaves. Olha lá. O 1 está valendo. Entre 1 e 0 tem infinitos valores. Entre 0 e menos 1 tem infinitos valores. Entre menos 1 e menos 2 tem infinitos valores. Entre menos 2 e vai embora infinitos valores. Que é o que está querendo indicar essa seta aqui. Tá bom? Bom, então essa foi a primeira questão. E uma segunda questão nós chamamos de inequação simultânea. Hum, é porque olha aqui, eu tenho duas desigualdades aqui. Então, nós chamamos de inequações simultâneas. Bom, para resolver uma inequação simultânea, por favor, preste bem atenção. Veja o que vai piscar. Olha lá. Está vendo? Vou separar isso e vou chamar de letra A. Ok? Olhe novamente na inequação e veja o que vai piscar. Olha lá. Eu vou chamar isso aqui de letra B. Tá bom? Então, eu separei essa inequação simultânea em outras duas inequações simples como foi a número 1 que nós fizemos. Tá bom? Bom, então o objetivo é isolar o X. Então, olha lá. O 3 está somando, passa para lá subtraindo. Certo? 1 menos 3 dá menos 2. Esse 2 aqui que está com o X, está multiplicando. Passa para lá fazendo a divisão, para essa inversa. Dividindo isso aqui, então nós tiramos que menos 1 menor ou igual a X. Só que nós temos o hábito de ler sempre em relação à incógnita X, à letra X. Então, ao invés de você falar menos 1 menor ou igual a X, eu poderia ler assim, né? X maior ou igual a menos 1. Então, olha lá. Reescrevendo. X maior ou igual a menos 1. Note que eu mantive o mesmo sentido da desigualdade aqui, ó. Tá? Muito bem. Deixa quieto agora e vai para a letra B. Então, vamos lá. Esse X está somando, passa para o primeiro membro subtraindo. E esse 3 está somando, passa para o segundo membro subtraindo. Então, fica assim, ó. 2X menos X menor do que 5 menos 3. 2X menos X dá X. 5 menos 3 dá 2. X menor do que 2. Pronto. Liquidei. Bom, agora o que eu faço com essas duas respostas? Vamos representar no eixo X para enxergar o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou primeiro fazer a letra A, tá? Sabemos que a letra A, nós temos como resposta aqui, os infinitos valores, né? X maiores ou igual a menos 1. Então, coloco o menos 1 ali. Tem sinal de igual? Bolinha fechada para dizer que vale o menos 1. E maior do que menos 1. Só pode ser para a direita. Tá lá. Então, aqui estão os possíveis valores que o X pode assumir na letra A. Agora, vamos fazer a letra B. Veja que a raiz é 2. Então, coloquei o 2 ali, a direita do menos 1. Óbvio, né? Tá vendo algum sinal de igual lá, pessoal? Não? Então, bola aberta. Significa dizer que o 2 é o limite, mas não chega no 2. Chega muito próximo do 2. E o X tem que ser menor do que 2. Menor do que 2 só pode ser para onde? Ó lá, para a esquerda. Bom, lembra que eu falei no início que isso aqui era uma inequação simultânea? Então, significa dizer que os valores que você for encontrar para a X tem que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo. Não é verdade? E para satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo, eu tenho que buscar, então, o quê? A intersecção entre A e B. Esse símbolo aqui de intersecção, tá, pessoal? Porque o que é intersecção? É o que há em comum. E justamente o que eu tenho que encontrar aqui, valores em comuns que satisfaçam as duas ao mesmo tempo. Por isso que você faz a intersecção, tá? Então, o que você faz agora? Baixe as raízes. Ó lá, baixei as raízes, tá vendo? E você vai fazer o seguinte. Dessa parte tracejada em vermelho aqui, ó, do lado esquerdo, nós vamos pegar por etapas. Vamos pegar primeiro para o lado esquerdo dessa coluna, tá? É uma coluna em vermelho aqui, tá? Tracejada. Então, vamos pegar o lado esquerdo. E vamos ver se eles têm alguma coisa em comum. Se você observar na letra A, o lado esquerdo não tem nada pintado. E na letra B, eu tenho pintado. Então, veja, está valendo para a letra B, mas não está valendo para a letra A. Então, aqui à esquerda, eu não vou pintar nada, porque eles não têm nada em comum. Compreende? Agora, vamos pegar a raiz menos 1. Está valendo no A. E se você olhar no B, ó, está passando aqui por cima, está pintado. Então, também está valendo para o B. Então, olha que vai aparecer ali pintando. Ó lá, o menos 1 vale. Satisfaz as duas, a letra A e a letra B ao mesmo tempo. Muito bem, agora vamos pegar entre essas duas colunas em vermelho tracejadas aqui. Entre as duas. Se você observar, olha o laser lá, ó. Está valendo para os dois, não está valendo para os dois? Então, vale para os dois também. Intersecção. É o que eles têm em comum. Agora, vamos pegar a raiz 2. Se você olhar na letra A, olha lá o laser. Está valendo, né, bó? Está pintado? Então, está valendo 2. Mas na letra B está uma bola aberta. Não está valendo para o B. Então, você acha que deve deixar essa bola, é... Raiz 2. Vai pintar ou vai deixar em aberto? Deixa em aberto. E tem que valer para os dois. E não está valendo para os dois aqui, ó. Na letra B não vale. E a direita dessa coluna, né? Se você olhar aqui, ó, não está valendo aqui. Então, não pinto. Então, aqui estão os possíveis valores que o X pode assumir, tá? Como é que se pode responder isso de uma forma elegante? Assim, ó. Solução. X pertence aos reais? Para todos os reais, barra? Não! Tal o quê? Você lê sempre a partir do X, tá, pessoal? X maior ou igual a menos 1. E... X menor do que 2, tá? Se você pensar em termos assim de numérico, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Vai do menos 1. Infinitos valores até o zero. Infinitos valores até o 1. E infinitos valores até o 1,9999999999999999999999999999. Não chega no 2. Chega muito próximo, tá? Muito bem. Então, aí estão dois exemplos de inequações do primeiro grau, tá bom? Espero que você tenha entendido. E numa próxima aula, aula número 7, eu vou falar sobre inequação do primeiro grau, mas tipo produto, ó. Tá bom? Falou! Um abraço para vocês e bons estudos. Tchau!